olá galera mais um vídeo aí pra vocês veja só que maravilha pessoal ó a gente vai falar aqui um pouco dessa fruta aqui a gente pode comer sim dessa fruta né seu francisco pode sim é uma fruta bastante boa pessoal é agora não porque agora tá verde agora tá madura tá madura fica amarelinha né exatamente viu aqui é a mesma espécie do murici né a mesma espécie do murici né a mesma espécie né e o nome dessa fruta aqui para que o povo possa entender é chamado coaçu né coaçu do mato né essa frutazinha como dela é amarelinha madurinha né fica bem madurinha realmente seu francisco é uma fruta bastante boa né a gente já experimentou dela tem um sabor a zedinha que está madura é um pouco de zedinha né exatamente pessoal ó é um vídeo curto é um vídeo curto pessoal só para vocês entenderem tem muitos aí que não conhece nunca nem viu falar né que pode sair aqui né exatamente a gente tá mostrando para vocês vem só ver se ela só bota assim ó de caixa de caixa olha só que maravilha esse pé aqui tá carregado é meus amigos aqui para vocês entenderem se chama coaçu né é tem pessoas pessoal que usa também essa árvore aqui para fazer cabo de inchada né francisco faz cabo de 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 fazer vassoura vassoura também é às vezes o povo do interior usa isso aqui para vários benefícios a madeira dela né dela né exatamente às vezes pessoal é é uma madeira bastante reta aí tem povo que usa para fazer cabo de vassoura aqui no interior rodo né cabo de rodo para rodo né exatamente tem vários benefícios para pessoa também para pessoa se servir dela né dessa planta aqui também né é exatamente eu vou dizer para vocês é uma madeira muito resistente né francisco até cerca né cerca vai usar ela fazer cerca também né olha só pessoal maravilha olha só que maravilha olha só que maravilha pois é meus amigos a gente está mostrando para vocês aqui o poaçu é uma fruta bastante encontrada aqui a gente pode sim comer ela tem alguns benefícios depois a gente vai falar para vocês alguns benefícios que ela que ela nos fornece beleza então é isso veja só que maravilha pessoal é só para vocês conhecerem mesmo viu que deus abençoe a todos e valeu até o próximo vídeo